Naruto vs Delta era uma luta do mangá que todo mundo estava ansioso para ver no anime, né? Porque, tipo, a gente tinha certeza que o resultado ia ser insano pra caramba. Mas como diziam Thanos, a realidade tende a ser decepcionante. Ei, Nerd Trans, Peter aqui ainda no México. Não tem jeito, galera. Eu não consigo parar de trabalhar pra vocês, mas eu gosto demais disso, galera. Ok, ok, eu acho que parte disso tudo é culpa minha, tá? A gente viu a qualidade do anime de Boruto só aumentando e aumentando, né? Com os caras lançando umas lutas muito bem animadas e tal. Daí o que eu pensei? Pô, eles estão caprichando nessas lutas. Então é lógico que vão caprichar na luta do nosso narutinho lá, que todo mundo está esperando. Daí eu levantei o hype, bati o martelo falando que essa luta ia ser épica pra caramba no anime. Só voltar a fazer campanha eleitoral com essa luta, falei pra todo mundo, levantei o hype de vocês. Só que, né, como você provavelmente já viu, a realidade foi outra. Hum, rapaz, coisa louca, né? Mas nunca decepciona, aqui nesse canal, é o teu like. Isso não decepciona louco. Que, tipo, nunca me abandonou. Tá sempre comigo. Valeu, galera. É que nem eu falei, ok, galera? Essa luta do Naruto contra Delta era muito esperada. Todo mundo estava esperando uma animação, no mínimo, tipo, decente. Claro, a expectativa era que fosse, tipo, nível de Kawaki versus Garoto, ou, de repente, Naruto versus Sasuke versus Momoshiki. Mas o mínimo era pra ser uma coisa decente, né? Afinal, a gente está falando da primeira luta individual do Naruto na obra inteira. E eu não estou falando isso só porque a gente é paga pau do Naruto, nem nada. Não é por isso. Mas é que o anime prepara muito o terreno pra ele ter uma luta pica. Quer ver? Pense comigo. Você nunca viu Naruto na vida e, de repente, está assistindo o Boruto, ok? Se é que tem alguém que fez isso, tá? Você, com certeza, tem algum hype pra ver lutas do Naruto. Do personagem Naruto, não tem? Isso porque o anime fica jogando na nossa cara a cada 10 episódios que o Naruto é o ninja mais forte, que ele é o brabão, que só o Sasuke consegue bater de frente e não sei o quê. Então já tem um parâmetro muito alto aí. O cara mais forte da Zorra toda, pô, o Boss, né? O Boss tem que ter lutas maneiras. E isso é real, porque o Naruto e o Sasuke se juntaram e tiveram uma luta maneiraça contra o Momoshiki. Mas isso não aconteceu contra a Delta. E isso foi errado. Se você está aí se culpando por ter criado expectativa demais, né? Que nem eu fiquei no começo. Pô, sai dessa, porque a culpa por criar expectativas altas não é tua. É do anime. Ele fez isso com a gente. Nós não somos culpados disso, tá? Eu já disse, o Naruto é o MVP. Toda luta dele vai ter uma galera pra assistir. E essa galera vai assistir já esperando coisa boa, sem discussão, ponto. Só que o anime criou mais um problema pra ele mesmo. Além de ter pego simplesmente o cara mais hypado pra lutar, eles criaram um padrão de hype alto pra caramba. Eu podia até citar vários exemplos, mas vou só citar dois mesmo, ok? O primeiro é óbvio, né? O que estava na porta de entrada desse arco atual era simplesmente... Pô, a faca e luta do Kawaki vs Garou. Uma obra-prima, com um total de zero defeitos. Sério, foi incrível mesmo e você sabe disso. Ou seja, os caras já começaram o arco com o parâmetro lá em cima. Mas daí, alguns episódios depois, né? Porra, o Boruto e o Kawaki saem na porrada depois de dar uma mijada. Exatamente isso, tá? E a animação dessa porradaria de 10 segundos é simplesmente incrível. É muito maneiro. Sério, eles investiram uma boa grana, tipo, pra uma ceninha dessa aí. 10 segundinhos, mas muita grana investida ali. E só por causa de um xixi. A luta é bem animada, bem fluida. Com o xixi também, né? Então, pô, você pensa. Pô, eles fizeram por causa do xixi e com certeza vão fazer um show com Naruto vs Delta. Pô, se com o xixi eles fazem uma obra-prima, imagina Naruto vs Delta. É, eles até que fizeram um show, mas show de horrores, galera. Horrores. Cara, como é que os caras criam uma expectativa tão grande e cospem nela na mesma hora? Tá, vamos lá. Agora sendo um pouco advogado do diabo, tá? A animação não tá horrível, tipo Naruto vs Pain, ok? Ela tá mediana, beleza? Tá ali entre o ruim e o médio. Mas o que torna ela tão ruim foi o hype que o próprio anime causou por causa do episódio, por causa do histórico de animação que ele tem entregue pra gente. Então foi uma baita bola fora sim. E assim, a animação não tá nada fluida. Os movimentos tão meio robóticos, sabe? E eles fizeram quase que um ctrl-c, ctrl-v da luta do mangá. Era esperado que eles pelo menos colocassem tipo umas coisas a mais. Foi anime, né? Como eles fazem, inclusive em toda a luta que eles têm lá. E assim, não teve nada de impressionante ali. Sabe? Na verdade a coisa mais bonita nessa animação foi o laser da Delta. Aquilo ali foi lindo. O orçamento inteiro dos dois episódios de luta só nos lasers dela. Ficaram bonitos, beleza. Mas pô, laser. Só que ok, né? Se você olhar pro mangá, você vai perceber que a luta também não é grande coisa lá também. Eu sempre reclamei disso. Mas o Ikimoto sempre foi um cocô pra desenhar a luta. Ele coloca uns 10 quadros da pessoa tomando chute só numa página. Você tá na página 15 e acha que tá lendo a página 7 de novo. É muito repetitivo. E essa luta contra a Delta foi a primeira que deixou isso tipo muito na cara. Claro, o anime poderia ter caprichado bem mais e colocado várias cenas extras legais. É porque, mesmo sendo uma luta meia boca no mangá, eles tinham toda a liberdade do mundo pra estender, pra melhorar isso. Pô, a luta do Kawaki contra o Boruto, por exemplo, pô, foi uma luta flopada do mangá e eu particularmente nem lembrava que ela tinha acontecido. Mas o anime fez aquele show que eu já falei várias vezes aqui, obra-prima. Então não tem desculpa, eles poderiam ter feito um trabalho melhor sim. Pô, tivessem poupado essa luta do Shishi, mas fizessem obra-prima nessa Delta, né? Mas os episódios foram ruins por causa da animação? Não, o episódio não ficou ruim, ok? Eles foram episódios ok, medianos. Se eles não tivessem criado esse hype pelo histórico todo na gente, ele teria sido muito melhor. Porque a luta foi uma adaptação bem feitinha dos capítulos do mangá. E assim, e é sobre isso e tá tudo bem. Eu inclusive acho que o anime fez algumas escolhas mais inteligentes que o mangá. Uma foi no episódio 198, que o anime fez uma coisa contrária do que acontece no mangá. No mangá o Boruto acha que o Naruto tá em perigo. Daí ele lança aquele Rasenganzinho lá na Delta. Só que ela absorve e tudo mais. Só que essa atitude meio que é trefe do Boruto fez a Delta se ligar que a criançada tava ali. Daí ela teve a ideia de atacar a Himawari, o que levou o Kawaki a perder o braço e tudo mais. Só que no anime foi diferente. No anime eles tiveram feeling, tá? E se ligaram que o coitado do Boruto já sofre muito hate por aí. Então se ele fizesse uma cagada que levasse a Himawari a ser atacada e o Kawaki a perder o braço, porra, nossa. Só iam assinar o atestado de óbito do Boruto como personagem tolerável, eu diria assim, sabe? Por isso o que eles fizeram? Ao invés de fazer o Boruto atacar e fazer a Delta notar, eles fizeram o contrário. Eles fizeram a Delta notar a criançada sozinho e aí o Boruto atacar. Então assim, ele só tava respondendo o ataque dela, o que já tira o peso de toda a caca dos ombros dele. E isso eu achei muito legal no anime. Eles só alteraram a ordem dos fatores e isso mudou muito o resultado, ok? Ou seja, a ordem dos fatores muda um pouquinho aqui sim. Outra coisa que eu curti foi que em vários momentos da luta ficou claro que o negócio ali tava no nível muito acima das crianças. Coisa que geralmente não fica clara no mangá. A gente tem sempre que entender que a gente assiste a luta de uma posição neutra. Por isso normalmente a gente consegue ver os personagens lutando normalmente, mesmo quando eles estão lá, tipo, usando uma velocidade insana. Mas se a gente muda pra perspectiva de algum personagem que tá lá assistindo a luta, isso pode mudar. E isso aconteceu algumas vezes nos episódios. Quando a gente mudava pra perspectiva da criançada, a única coisa que a gente via eram dois rastros de energia passando lá pelo campo. Tipo luta de Dragon Ball, sabe? Isso porque os dois eram muito rápidos. E o Boruto e os outros lá não conseguiam nem o acompanhar. Mas enfim galera, assim, tipo, pra mim a luta até que foi aceitável. Lógico que eu não colocaria ela definitivamente num top 5 de lutas de Boruto. Talvez não treinei nem num top 10. Mas é uma luta que você consegue assistir de boa e falar, tá bom, bacana, beleza. Eu acho que o que vale por tudo é o Rasengan final que o Naruto dá na delta e acaba com ela. Ali a gente vê o poder absurdo do Nanadani. Do Hokage, casca grossa. Só que o anime inclusive deu uma diminuída no tamanho do Rasengan em relação ao mangá. Mas enfim, eu acho que o efeito foi o mesmo, né? E vem o narutinho mitando porra, não tem preço, é priceless. O episódio 199 inclusive terminou com um gancho muito legal pra um possível arco original pro anime. Que envolve o Boruto, outro membro interno da cara. Isso promete falar a mais, aceita que a gente viu que ele faz parte mais recentemente no mangá. É muito legal esses links que o anime cria pra coisas que só acontecem mais no futuro do mangá, tá? Inclusive ele tá sendo bem enfiado as unhas com aquele vilarejo lá que a gente viu lá. O cara claramente envenenou a galera e depois apareceu fingindo lá que era o messias, curando geral. É tipo roubar o teu celular e devolvendo ele pra você de novo. O cara cria o problema e finge que é pica pra dar a solução. Mas como ninguém sabe que era ele, quem tava envenenando geral, todo mundo começa a meio que louvar o Boruto. Eu tô curioso pra saber onde que o anime vai levar essa história. Mas galera, só voltando aqui a falar da animação da luta Naruto vs Delta. Pelo que parece tem um motivo pra galera não ter focado uma qualidade legal na animação da luta desses dois aí. Pra você que não sabe, vamos lá, a Pierrot é o estúdio principal que anima Naruto. Mas eles terceirizam outros estúdios de animação pra produzir alguns episódios. Alguns episódios menos importantes. Aí dessa forma a Pierrot tem mais tempo pra se focar e animar episódios que realmente são importantes. Se você for ver, se você parar pra analisar isso aí, tá? Os episódios com melhor animação são feitos pelo estúdio Pierrot. Como foi por exemplo Kawaki vs Garou, Team 7 vs Dipa, sabe, etc. E de acordo com algumas fontes confiáveis, a Pierrot não animou essa luta contra a Delta. Por quê? Porque eles estavam concentrados em fazer uma luta muito mais importante que ainda tá por vir. E pra você que acompanha o mangá, qual é a luta importante que acontece depois de Naruto vs Delta? Exatamente. Bem galera, conto com vocês aqui ó, ó. Aqui, escrevendo aqui porque eu não paro, eu gosto demais disso. Tô aqui mesmo no meu apartamento de férias no México gravando pra vocês. Em breve tô no meu estúdio, aquele que tem o Gokuzão aqui atrás, que eu tô indo pra minha casa da Califórnia. Então eu quero muito que vocês se inscrevam aqui porque eu vou continuar sem parar, sempre trazendo pra vocês quando a notícia é bombástica. Tamo junto sempre, até o próximo vídeo. Valeu, fui! Fui!